Olá, tudo bem? Esse é o décimo livro, segundo Samuel, 13, e contém 39 versículos. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, depois que todos saíram. Amnon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentirá. E disse a ela, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse. Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei. Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse. Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou. Mas, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens. Ouçam. Quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser. Matem Amnon. Vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo as suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei. Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se. E todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse. Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo o sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronahim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei. Vejo homens vindo pela estrada de Oronahim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei. São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesur, e lá permaneceu três anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou. Segundo Samuel, 13.